Meus queridos, essa primeira questão, ela é de competência 3, habilidade 11, e ela fala um pouco sobre a questão da ética e da moral. Então, para isso a gente trouxe uma questão que fala do pensamento moral do Immanuel Kant, um dos grandes nomes do período intitulado Modernidade. Então, a gente tem um texto que nos diz, princípios práticos são subjetivos ou máximas, sobretudo quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira, só para sua vontade. São, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. Então, ela é subjetiva, aquilo que a gente faz é subjetivo, quando é para alcançar simplesmente um sonho do sujeito, mas ela se torna objetiva quando a gente está falando de uma perspectiva natural que vale para toda a humanidade. Bom, o que é que se pergunta a partir do pensamento de Kant? A concepção ética presente no texto defende o quê? Meninos, para que a gente possa falar um pouco da questão ética e moral, eu preparei para vocês aqui alguns quadros explicativos. Já, já a gente volta para cá. Primeiramente, quem é Immanuel Kant? Immanuel Kant é um dos grandes nomes do pensamento filosófico da modernidade. Para muitos é um pensador difícil. Eu não acho que a compreensão dele seja tão difícil, mas ele é o responsável por alguns feitos. Por exemplo, ele vai conciliar na modernidade grupos que discutiam sobre como o homem poderia alcançar o conhecimento, se era pela razão, os chamados racionalistas, que tinham à frente, por exemplo, René Descartes ou René Descartes, e os empiristas. Lembrando que empiria quer dizer experiência e esses autores acreditavam que a gente alcançaria o conhecimento pelas experiências. Há exemplos de David Hume, John Locke, Francis Bacon. Pois bem, o Kant vai conseguir unir esses dois movimentos, dizendo que eles não se anulam, mas, ao contrário disso, que eles se complementavam. É daí que vai nascer o que a gente chama de criticismo ou idealismo crítico, ou ainda o chamado apriorismo, o conhecimento que se baseia no que a gente conhece a priori. Kant, ele era um homem também muito voltado para tentar compreender o que possibilita o homem a viver melhor e de forma mais segura, que pode contribuir para que ele venha a não ser manipulado pelas ideias de um ou de outro, às vezes até pela perspectiva do poder. Ele vai falar muito sobre aquilo que a gente chama de esclarecimento. Para ele, o homem se torna esclarecido, ele se torna conhecedor das coisas do mundo, quando ele alcança a chamada maioridade. Maioridade aí não tem nada a ver com idade etária, mas seria essa maioridade quando o homem começa, dentro do processo de evolução, a assumir as consequências do seu pensar, a pensar livremente. Há muita gente que tem medo de alcançar a maioridade porque se acostumou a viver na tutela de alguém, sempre esperando que alguém diga, ah, faça isso, faça aquilo. Então, o Kant, ele fala muito dessa maioridade. Ele fala muito da perspectiva de que o homem, ele tem que deixar de ser piolho, deixar de ir pela cabeça dos outros e assumir as consequências do seu ato livre. Essa questão, ela diz respeito um pouco sobre isso, porque esse esclarecimento leva o homem a desenvolver uma consciência do que ele precisa fazer para si, para a sociedade. Aquilo que a gente chama de ética do dever. Em alguns livros, isso aparece com o nome de deontologia. Para ele, sempre há o que a gente pode fazer dentro daquilo que se espera do homem, independente de quem ele seja. É o que a gente chama, a partir de Kant, de imperativo categórico. E esse imperativo categórico, essa lei de ouro que deveria nos guiar, ela está dentro dessa máxima que ficou muito famosa. Kant dizia que você deveria agir de tal maneira que o motivo que te levou a agir pudesse ser convertido em um tipo de lei universal. Ou seja, você tinha que agir fazendo aquilo que qualquer pessoa faria na sua condição. Então, a ética, ela está muitas vezes ligada no pensamento de Kant a essa perspectiva do dever. Fazer o que se tem que fazer. E isso seria o próprio imperativo categórico. Bom, diante disso, não vamos dar pesca, diante disso, a gente tem a concepção ética presente no texto, no texto que a gente leu aqui no início da nossa questão de Immanuel Kant. Ela diz respeito ao quê? Vamos começar de baixo para cima, fazer de forma diferente. Letra E. A obediência, a determinação divina, pessoal, o Kant, ele vai estar justamente discutindo sobre como a gente pode alcançar práticas, ações objetivas diante do mundo, mas diante também daquilo que você é capaz de fazer. Então, ele não está mencionando algo divino, algo transcendental, algo religioso. Não, está falso. D. Identificação da justa medida. Ou seja, essa justa medida seria um equilíbrio entre aquilo que a gente pode fazer e o que deveria ser feito. Entre o que a gente queria e aquilo que de fato é. Quem vai falar de justa medida é o Aristóteles. Ele vai falar muito da ética, em que ele coloca que se você consegue encontrar o meio termo, uma justa medida entre o excesso e a falta, você viveria eticamente. Kant não fala sobre isso. Ele fala sobre defesa e aprovação pelo sentimento. Bom, a concepção ética de Kant tem muito a ver com a razão, com a experiência, mas desprezando essa coisa do sentimento. É até mais voltado para a perspectiva da compreensão racional. Maximização da utilidade. Bom, a gente está falando aí de utilitarismo, de agir conforme o que você pode angariar de benefícios. Para o Kant, você não deve buscar fazer as coisas pensando no que você pode usufruir de benefício para você, o chamado utilitarismo. Você tem que fazer o que é certo, mesmo que esse certo implique em algumas situações, em algo que não é muito bom para você. Eu sei que falar uma determinada coisa pode me trazer problemas, mas aquilo é o certo a fazer. Então faça. Então sobrou aí, agora sim vou dar a pesca, a letra A, a chamada universalidade do dever. Eu tenho que me deixar levar pelo imperativo categórico, fazer aquilo que precisa ser feito, porque aquilo seria a regra correta. Seria aquilo que o meu dever, enquanto pessoa humana, deveria me levar a agir. Dessa forma, você teria que marcar letra A. Ok? Então, Immanuel Kant, imperativo categórico, esclarecimento, são temas que costumam ser muito cobrados em vestibulares. Não apenas no Enem. Vamos seguir? Vamos à nossa segunda questão aqui de hoje? Bom, nós temos aí um fragmento de texto, muito interessante, que fala, de alguma maneira, dos movimentos sociais que, nos últimos tempos, têm ido às ruas clamar por melhores condições, seja políticas, sociais, econômicas. Diz o texto, Rua Preciados, seis da tarde. Ao longe, a massa humana que abarrota a Praça Puerta deu sol. Madri, ela se levanta. O grupo de garotas, ao ver a cena, corre em direção à multidão. Milhares de pessoas fazem ressoar o slogan, que não, que não, que não nos representem. Um garoto fala pelo megafone, demandamos submeter a referendo o resgate bancário. Agora, não precisa você ter muito conhecimento do que aconteceu recentemente, há exatamente uma década, para você entender o que é que se queria. Você tem aí, pessoas indo às ruas, questionando uma problemática, que, pelo que tudo indica, foi o confisco de algum dinheiro por parte do governo. Lembrando que isso aconteceu no Brasil, quando o Collor de Melo, ali no processo de redemocratização, foi eleito, e, diante de uma crise, ele mexeu na chamada poupança dos brasileiros. Pois bem, aí, os jovens estão às ruas, questionando essa crise econômica, essa atitude por parte do governo, e dizendo que quem lá está, parece não representar o povo da Espanha. Bom, tendo dito isso, é importante a gente mencionar ainda, que não é de hoje que as crises econômicas, elas assolam a humanidade, e muitas vezes, principalmente quando a gente passou a viver esse advento da tecnologia, essas crises, elas caem sobre nós, de forma inesperada, por conta de uma crise local, ou de um problema local, você sabe que, quando há uma guerra no Oriente Médio, e aquilo atinge, por exemplo, a área em que se produz petróleo, o preço do petróleo se eleva em todo o mundo, e o efeito não poderia ser mais desastroso. A gente está vivendo uma pandemia que assola todo mundo, mas mesmo antes da Covid ser uma realidade no Brasil, os impactos dessa doença já traziam implicações no Brasil. A gente está vendo que tudo que mexe com a economia acaba mexendo também com outras áreas. A pandemia fez aumentar o número de desempregados, talvez a falta de emprego e a falta de dinheiro, consequentemente, fez elevar os índices de violência, então é tudo um efeito dominó. Bom, o que é que se quer com essa questão? Vamos lá. Em 2011, o acampamento dos indignados espanhóis, como eles ficaram conhecidos, expressou todo o descontentamento político da juventude europeia. Que proposta sintetiza o conjunto de reivindicações políticas desses jovens? Pessoal, eu vou voltar aqui ao texto, peço licença. Olha só o eslogan que é colocado aí. Que não, que não, que não nos representem. Eles estão questionando aí as pessoas que estão no poder. O jovem está dizendo aí, e os outros estão reproduzindo, que a classe política não está representando o que o povo está precisando. Então, perceba que a discussão aí passa pela questão da representação, pela questão política. Perceba que nós estamos falando aí de um movimento que foi às ruas de forma indignada pelo que estava acontecendo na economia, mas que tinha causas políticas. Você já deve ter escutado falar do Occupy Wall Street ou do Fórum Social Mundial. São eventos promovidos pelas organizações não governamentais, com apoio de segmentos civis, que buscam, de alguma maneira, fazer pressão à classe política, aos nossos representantes oficiais, para que o povo tenha a maior possibilidade de participar das decisões. Ou, no mínimo, que a classe que deveria nos representar ouça a população para aquilo que pretende fazer. Nós vivemos uma estrutura que, ao contrário do que se espera da democracia, muitas vezes, tudo é empurrado de cima para baixo. E essa questão, ela fala, ela pergunta justamente, o que se quer saber dela, é qual é a proposta que poderia sintetizar o que os jovens estão querendo. Qual dessas propostas? Vamos lá. Voto universal, pessoal, o voto universal ou o sufragio universal já existia na Espanha. E aí, independente de ser o sistema presidencialista ou parlamentarista, a composição do Congresso, dos representantes, o primeiro-ministro ou o presidente, ele é eleito hoje no mundo ocidental pelo voto, certo? Então, o voto universal já existe, não é o que eles estão querendo, né? Até porque isso já é uma práxis. Democracia direta, opa, compete a gente, então, lembrar um pouco o que é essa democracia direta. Pois deixa eu trazer para vocês aqui um outro slide. Esse slide que você está acompanhando, a gente procura sintetizar os três modelos básicos de democracia. A nossa democracia brasileira, ela é o que a gente chama de democracia representativa. Nós vamos às urnas, a cada quatro anos, escolher segmentos da classe política, presidente, governador, em alguns momentos, deputados, vereadores e prefeitos. Então, a gente começa, senadores, né? Então, a gente tem a oportunidade de escolher quem a gente quer que nos represente. Ou represente o nosso Estado. Lembrando que o senador, por exemplo, ele está representando o Estado, por isso é um número igual de senadores por unidade da federação. São três senadores por cada Estado. E os deputados federais representam a população. Por isso, há uma diferença do número de deputados federais. Enquanto você tem 22 no Estado do Ceará, você tem 66 em São Paulo. E isso tem a ver com o número da população. Mas todos estão, de alguma maneira, nos representando. A nossa democracia representativa é mais ou menos assim. Eu estou votando para que a pessoa que foi eleita possa falar por mim. O grande problema, sobretudo hoje, da democracia representativa, é que esses que deveriam nos representar, quando lá chegam, esquecem do que o povo queria e do porquê que o povo os elegeram. Então, eles passam a representar a si mesmo, ou aos interesses do seu partido ou bancada. Pessoal, já houveram várias situações na história recente, do Brasil e do mundo, em que aqueles que foram eleitos para representar o povo, traíram o povo. Nós tínhamos uma confiança muito grande nos partidos, nos deputados, e na história recente do Brasil, nós tivemos o quê? Mudanças nas leis trabalhistas que muitos trabalhadores acreditaram que a coisa ficou pior, até mesmo para se aposentar. Volta e meia, se aparecem aí notícias, ninguém sabe se fake news ou se pôr debaixo dos panos algum interesse, de que poderá ir à votação alguns projetos que venham a diminuir ainda mais às conquistas trabalhistas. Quando aqueles que lá estão, deveriam olhar por esses trabalhadores. Então, a democracia representativa, ela se baseia numa Constituição, ela se baseia no voto. Quem está lá vai cumprir com o mandato durante um tempo, fazendo com que, o que o povo queira, se torne realidade. O texto fala de democracia direta. A democracia direta é a forma clássica de democracia que existiu lá em Atenas. Lembrando que, naquele tempo, a gente falava de democracia, mas a democracia não era como hoje. Um governo do povo em que uma parcela grande da população vota e escolhe. A democracia, naquele momento histórico, era restrita a alguns poucos cidadãos. Quem eram cidadãos? Homens, maiores de idade, de posses, filhos da terra. Se você não estivesse aí, em uma dessas categorias, você não tinha direito de participar, de emitir sua opinião. Sobretudo nos encontros que aconteciam nas praças públicas, as chamadas ágoras. Hoje, a gente também lembra que essa democracia direta serviu de base para o pensamento de Rousseau. Rousseau, ele falava de uma democracia participativa. Ele queria uma estrutura em que as decisões somente fossem tomadas por meio da participação ou da autorização das pessoas para quem eles escolheram que pudesse falar por eles. nessa democracia participativa, tinha que haver um diálogo constante com o cidadão, seja por uma consulta via plebiscito, referendo, ou mesmo pelo voto. Bom, aqui, nós temos, na questão, uma crítica dos jovens àquele processo que estavam vivenciando. E eles apresentam um conjunto de reivindicações que poderia ser sintetizado em que? Nós já vimos que no voto universal, não, porque não era esse o problema. Eu diria, se eu tivesse feito essa questão, que deveria ter aí a democracia participativa, a consulta do povo. Aí não tem. Mas a democracia participativa, ela é fruto daquilo que os gregos chamaram de democracia direta. Que uma parcela maior do povo, e não apenas aqueles que foram escolhidos e que estão lá, pudessem decidir. Então, o que se está querendo aqui é, de fato, a democracia direta. Tá ok? João, pluralidade partidária. Não. A gente não tem aí na Espanha e nem hoje no contexto da Europa uma estrutura tão fechada ao ponto de proibir o pluripartidarismo. De maneira nenhuma. Autonomia legislativa. Não. Inclusive, a gente questiona hoje em algumas partes do mundo a autonomia até muito grande do legislativo. Detalhe, a gente não pode deixar de falar que no sistema parlamentarista, o primeiro-ministro foi aquele que foi escolhido por eles, muitas vezes o mais votado pelo próprio povo para ocupar o papel e que tem uma certa autonomia. Então, não é essa a problemática. Imunidade parlamentar. Pessoal, quem está nas ruas é o povo. O povo está lutando para que ele possa ser ouvido. o povo não está lutando para que os políticos já tenham mais privilégios do que o que ele já tem buscando ter uma imunidade. Aqui, eu não duvido que no Brasil e em alguns setores, os políticos fossem fazer um protesto para ter ainda mais direitos, mais imunidade, por aí vai. Tem um bocado de gente que está caindo nos CPIs que estão acontecendo que está morrendo de medo que a imunidade parlamentar caia. A gente sabe que se você deixa de ter a imunidade, você vai responder para o crime comum, você vai se complicar, não é? Bom, mas nessa questão aí, o item correto seria o item B de bola. Ok? Vamos seguir. Pessoal, essa questão vai falar um pouco dos pensadores da escola de Frankfurt. A gente já fala um pouquinho sobre eles. Nós vamos encontrar em um desses livros clássicos da escola de Frankfurt, a dialética do esclarecimento de Theodor Adorno e Max Hockheim, esse fragmento aí. Por força da industrialização da cultura, desde o começo do filme já se sabe como ele termina. Quem é recompensado e ao escutar a música, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. Bom, Adorno e Hockheim estão falando um pouco aí sobre a chamada indústria cultural. Certo? Indústria cultural. Antes da gente falar sobre isso, vamos entender um pouco o contexto da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é uma escola alemã que surgiu ali na década de 20, no finalzinho dos anos 20, com um propósito. Um grupo de intelectuais tem na frente justamente o Adorno e o Hockheim, mas com a presença de nomes como Walter Benjamin, como, mais tarde, Herbert Marcuse, como Jung Habermas. Esses caras, eles vão querer compreender, querer entender as mudanças que estavam ocorrendo no século 20. Detalhe, o final do século 19 foi marcado por uma revolução industrial que fez com que o modelo taylorista fordista virasse um exemplo de um bom negócio. Tudo passou a ser produzido em larga escala, em grande quantidade, para se lucrar muito rapidamente com o produto. O que vai acontecer e é o que eles vão estudar, o pessoal da escola de Frankfurt, é o impacto dessa indústria nos meios culturais. É isso que diz respeito à chamada teoria crítica. Importante dizer, praticamente todos os teóricos da escola de Frankfurt eram judeus, eram marxistas e tinham uma simpatia pelo pensamento de Freud, aquela coisa de que o inconsciente controla o consciente. Todos eles vão estudar muito o impacto da mídia, da propaganda no nosso cotidiano. A Dona e Rockheim, eles vão desenvolver inclusive um termo em 1940 chamado indústria cultural. A indústria que vai transformar qualquer bem cultural em algo rentável para o empresário. É importante dizer que eles passam a estudar como a mídia afeta a nossa maneira de pensar e de agir. Eles começam fazendo isso a partir do rádio, o impacto do que o rádio tinha na população. Depois, os estudos, sobretudo os estudos de Walter Benjamin, vão se voltar também para o cinema. A telona mostrava a quem ia assistir como é que era a vida em alguns lugares. E o próprio Adolf Hitler, no período em que ele chega ao poder, ele vai produzir filmes, ele vai patrocinar filmes que pudessem enaltecer as ideias que ele também era favorável, como a ideia da superioridade étnica. dos arianos, chamados arianos. Ora, a gente não pode esquecer que o Hitler, ele tinha um ministro da comunicação extremamente frio, calculista, que dizia que uma mentira reproduzida várias vezes acabava sendo assimilada pelas pessoas como verdade. ele ia para os rádios e falava várias vezes a mesma coisa para que as pessoas incutissem aquela ideia como única. Então, a escola de Frank vai, de alguma maneira, trabalhar muito esse campo da arte e da comunicação. só para você poder lembrar, vale a pena a gente comentar rapidamente, se você pega o Walter Benjamin, o Walter Benjamin vai falar da contra-ideologia. O mesmo aparato tecnológico, o mesmo aparato comunicacional que pode alienar, ele poderia também libertar. a música que poderia alienar, ela poderia levar o indivíduo a desenvolver uma consciência crítica. O Herbert Marcuse vai escrever nos anos 70 de forma até, digamos assim, visionária que no futuro, dizia ele nos anos 70, a comunicação e a tecnologia poderia conduzir as pessoas a uma maior liberdade. Olha que interessante, estamos esse ano lembrando os 10 anos da primavera árabe, quando os jovens do continente africano e asiático, de países como a Tunísia, o Iêmen, o Egito, a própria Síria, se organizaram e foram às ruas, em alguns casos obtiveram sucesso, querendo participar do processo eleitoral e depor famílias que estavam no poder há décadas. E como é que eles fizeram isso? Se organizando por redes sociais, se organizando via Twitter, Facebook. Então, aquilo que o Marcuse falava foi realidade. O Habermans, ele fala do agir comunicativo, da razão comunicativa, ele critica a comunicação que é só instrumental, que tem o interesse de difundir os interesses econômicos, sociais, de uma pequena camarada da sociedade. Ele dizia que a gente tinha que aproveitar para voltarmos a dialogar de maneira democrática, tentando ouvir e compartilhar o que a maioria das pessoas pensam. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com o que nós vamos agora tentar responder. a crítica ao tipo de criação mencionada no texto teve como alvo no campo da arte a burocratização do processo de difusão dos meios culturais. Pessoal, deixa eu voltar aqui ao texto. Ele está falando o que? Industrialização da cultura. Ele está dizendo que hoje a gente escuta tudo tão de um determinado jeito que a gente já pode prever o compasso, já pode prever o que vai acontecer ao longo do enredo. Então, não tem a ver com essa burocratização no processo de difusão. Você difunde a arte e a comunicação até com muita facilidade. Valorização da representação abstrata, na verdade, ele está dizendo que a indústria cultural ela produz algo previsível. Então, aquilo que é abstrato, aquilo que exige maior concentração, maior discernimento, até mesmo maior grau de erudição, a chamada cultura erudita, não é valorizada, é valorizada sim a cultura de massa, o que é massivo. E isso se torna mais fácil no campo da arte quando ocorre o que se fala em C, a padronização das técnicas de composição. Tudo é feito dentro de um padrão que a gente sabe que já é sucesso. Quando há uma tentativa de repetir o modelo que está funcionando. a gente vê isso na música, a gente vê isso no cinema, a gente vê isso até na literatura, o modelo de livro que vendeu muitas pessoas reproduzem. Então, o item correto é a letra C. D, sofisticação dos equipamentos disponíveis. Não, o texto não está falando sobre isso. E o Enem você tem que ficar muito preso ao que o texto fala. Tá ok? É ampliação dos campos de experimentação. Talvez não. É, quando a gente fala da indústria cultural, quando a gente fala da crítica da escola de Frankfurt, a gente está falando justamente que eles repetem um modelo de forma exaustiva. Então, o que tem em si? E a nossa saideira, para você poder curtir o feriadão, a nossa saideira também tem a ver um pouco com isso. Diz assim, o termo manipulação significa uma consciente intervenção técnica em um material dado. Se a intervenção é de importância social imediata, a manipulação constitui-se assim um ato político. É o caso da indústria da consciência. Assim, toda a utilização de meios pressupõe uma manipulação. Os mais elementares processos de produção constituem intervenções no material existente. Portanto, escrever, filmar ou emitir sem manipulação não existe. Tudo é, no caso, previsível, tudo é manipulado. Porque o seguinte, a questão não é se os meios são manipulados ou não, mas quem manipula os meios. Pessoal, é um texto de Eisenberg, onde ele fala um pouco sobre a teoria da comunicação contemporânea, onde ele mostra que hoje, por trás dos interesses dos meios comunicativos, há grupos economicamente fortes. Diante disso, esse entendimento acerca dos meios de comunicação produzidos na década de 70, vai contestar o quê? Vamos lá. No texto está muito claro que ele está falando de manipulação, que ele está falando de processo de intervenção. Se fala que é importante a gente perceber que a manipulação de uma informação constitui um ato político. Nós estamos hoje falando de fake news. De acordo com o interesse de determinados governos, notícias falsas são colocadas. A gente viu o risco que nós corremos agora, nesses tempos de pandemia, por conta de propaganda mentirosa sobre a COVID. pessoas influentes defendendo tratamentos que não funcionavam. Se utilizavam do poder que elas tinham inclusive sob órgãos de mídia oficial para difundir notícias falsas. Então, o que a gente está vendo ali é justamente um questionamento, uma contestação sobre a neutralidade dos mecanismos midiáticos. A mídia ela não é neutra. Por trás da mídia tem o interesse de alguém. Pode ser o interesse do empresário, pode ser o interesse de um político. Essa coisa da imparcialidade é muito complicada. Porque sempre que a gente faz a comunicação, eu quando estou dando uma aula, por mais que eu tente, você não pode ser totalmente imparcial. Você tem a notícia que você tem que colocar, você tem a informação que você tem que levar. Mas, queira que não, aquela informação vai com uma carga ideológica. Por isso, essa neutralidade ela é inexistente para Eisenberg. Ok? Então, valorização dos interesses particulares, na verdade, não é que seja necessariamente os interesses de um particular, mas os interesses de um grupo, que faz com que não haja uma neutralidade total. Fragmentação do conteúdo informativo, ele não está falando de divisão ou fragmentação de conteúdo. Crescimento do mercado jornalístico, em momento nenhum ele cita se o jornalismo está ganhando o maior mercado ou diminuindo, sobretudo nesses tempos de tecnologia, né, ao alcance de um clique como do celular. A gente até sabe que os programas da TV aberta estão tendo hoje menos audiência por conta do que as pessoas buscam muitas vezes na TV a cabo, na TV para assinatura, nas plataformas, streamings, né. Hoje, a gente sabe que a audiência do rádio diminuiu, porque muita gente bota a lista que você quer ouvir de música e fica no seu iPhone, fica no seus aparelhos de MP3 ouvindo o que quer. Controle do poder estatal, a gente sabe que o Estado, ele pode controlar alguns mecanismos. A gente sabe que, no caso brasileiro, né, a transmissão de um sinal de TV aberta ou de uma missão de rádio é uma concessão do Estado. É uma concessão por tempo limitado. E o Estado pode, até de maneira arbitrária, o que não seria muito bom, a polêmica seria grande, né, deixar de conceder os direitos a alguém. Mas, no caso do texto, a gente está falando de neutralidade dos mecanismos midiáticos. Tá ok? Bom, meninos, com isso, a gente finaliza, né, esse quinto encontro do Sobral no Enem, o segundo de Ciências Humanas. do Sobral no Enem, o segundo